Isso aqui é pra me mostrar, por babão que anda falando besteira sem saber, isso aqui não é prédio de prefeitura, que é uma casa da comunidade, eu sou uma sócia e eu trabalho ao sol pra me pagar essa casa aqui, por isso agora eu vou apagar essa porcaria aqui. Isso aqui é nós que pagamos todo ano. E o outro lá em cima? Isso aqui tá só por enquanto. Isso aqui é nós que estamos pagando, isso aqui não é de prefeito não. Isso aqui não era pra gente ter botado esse nome aqui, isso aqui não pertence à prefeitura não. Isso aqui é nosso, nós somos nossos, nós que trabalha e paga isso aqui todo mês, todo ano. Aí vem um banho de porra que não bebe aqui, não sabe de porra, nem um ia estar conversando besteira, postando coisa no Face. Aqui ó, essa aí é pra lá. Isso, é isso aí ó. A casa aqui é só por... Aqui ó, pode jogar assim, eu tô a casa pingando aqui. Pois é. Aí, magó de babão, agora eu vou lamber pra cá onde? Cuidado, mãe, tá pingando, mãe, deixa eu pingar. Não fala, mãe graça, pode falar a verdade. Ó, mãe, tá pingando aí, ó, sacode aqui no balde. E nada não. Pode falar a verdade. Isso aqui não é pra também esse negócio azul aqui. Isso aqui é onde eu vou estudar, os meus alunos estão aqui. Aqui não era nem pra gente ter passado essa barra aqui, que nem de prefeito não, o negócio que nós não tava aqui, era que eles tavam pintando. É, vai ficar aqui só por enquanto, só por enquanto, enquanto constrói a escola, minha. E aqui não faço nada, nem um documento dando casa pra prefeito não. Ninguém deu casa pra prefeito aqui. E aqui a gente faz almoço, convida quem a gente quiser. Viu? Aqui é nossa. Aqui é nossa, a casa da gente. Aqui nós faz almoço aqui, nós convida quem a gente quiser convidar. E não é porque essa casa foi reformada, porque isso aqui é um direito, porque os alunos já estudaram aqui, já foi tudo quebrado, é um direito dele reformar. E nós faz almoço aqui, a hora que nós quiserem essa barra, a hora que nós quiserem. E vamos ver quem é o fim. Vamos ver quem é que vem empatar. E eu mato se for possível, 20 garrinhas caipiridão, pra quem eu quiser comer. Quem matar aquelas porras foi eu, e dei, e dou de novo. E nem que ficha. Viu? Nem que ficha. Pinta mesmo, não precisa que nem é deles não, essa aqui é nossa. O prefeito é tão sem moral que voltou os pedreiros pra vir reformar aqui o prédio da associação, e assim mesmo os pedreiros ainda roubaram um fio de 80 reais de vinho, 12 metros de fio meu. De quem era o fio também? Eu comprei, paguei, não deu fio da fio nenhum. O dinheiro é meu.